e aí você já confere logo tudo, coleção maravilhosa, você inclusive que quer acompanhar aí a Piauí Moda House, o evento é gratuito, tá? E os desfiles, vocês entram em contato com as lojas pra vocês poderem participar aí dos desfiles, tá? E tá aí na tela pra você a lineup de hoje, ó, começa às 18 horas, de 18 às 19h30, a gente vai ter aí uma programação super, super, super especial, então lembrando que o evento ele é gratuito, você não paga nada pra entrar, tem transmissão ao vivo aqui pela TV Meio Norte, ó, já começa aí com os desfiles confirmados, Laverti, hoje vai ter também Lança Perfume, isso mesmo, essa marca maravilhosa que eu uso no programa Canal Saúde, vai ter Sebrae, vai ter Seja Granfina, Mayara Brandão Joias, One Summer Breeze, Via Corpus também vai estar lá participando, ou seja, vai ser uma noite realmente maravilhosa aí, a última noite da Piauí Moda House, tá? Se você ainda não foi, vai hoje e aproveita. E se você foi e tá indo todos os dias, ó, bom demais porque a gente realmente tá respirando moda todos esses dias, né? Então já fica aqui o convite, hoje à noite eu vou estar lá, tá? E aí a gente vai poder se encontrar e a gente vai poder aí participar de muita coisa aí, porque o Piauí Moda House vem com tudo, inclusive vamos aproveitar pra ver como foi a noite de ontem. O mundo está em constante movimento e a moda também. Nesse processo de evolução é preciso ter talento, criatividade, vontade de vencer. Quando você dá o primeiro passo, a estrada aparece. Movimento, esse é o tema central do Piauí Moda House 2023. Esse movimento é pra que a gente consiga abrir a nossa ótica pra o que é o conceito de moda. Moda é muito mais. Moda é comportamento, moda é como a gente se expressa de diversas formas, inclusive através da vestimenta. Tendências, estilos, o mundo da moda é em destaque. O centro de convenções se tornou o epicentro do que há de mais atual no mercado. E para participar de um evento de moda tão único, caprichar no look é essencial. O Piauí Moda House, ele vem como uma vertente muito forte, que é de potencializar a moda do Piauí para o mundo. O que causa? Porque eu não vou sair de casa sem entregar, né? Um look bafônico, uma coisa inspirada assim, meio riana. Então eu tenho que sair pra... A primeira palestra da noite foi da empresa Trapos e Fiapos. A jornada de sucesso sustentável na tecelagem artesanal. Um projeto como esse, que enaltece o design, a moda, a arte no Piauí, é extremamente necessário pra gente começar a compreender essa mudança de visão do que vem de fora que é bom, entendeu? A gente não pode descartar o dinheiro, mas o ser humano, ele tem uma competência tamanha no mundo, que se a gente não se cuida e não cuida do outro, que mundo a gente quer? Então a gente tá sempre nesse movimento de dentro pra fora, de fora pra dentro e na roda com as pessoas. O primeiro desfile da noite foi da marca Mundo Mania. Crianças estilosas e com looks confortáveis invadiram a passarela. Logo depois, Andressa Leão trouxe moda e arte na passarela. Enquanto um vaso era customizado, os modelos apresentavam a nova coleção. Roupas com consciência de sustentabilidade, funcionais, tudo com elegância. É a nossa primeira vez desfilando no Piauí Moda House, eu estou impressionada com a estrutura, com o acolhimento e todo o suporte que vocês dão. Desse jeito fica muito fácil fazer desfile todo ano, vocês são incríveis. Em seguida, ocorreu o desfile da marca Chloe com as últimas tendências da moda esportiva, o reposicionamento da moda fitness. Um evento com grandes marcas, grandes parceiros. Tá sendo muito importante pra gente participar do Piauí Moda House, uma oportunidade de levar a marca, né, a mais pessoas terem o conhecimento. O óculos para além de saúde é moda, então a gente veio aqui com uma grande variedade de modelos. Esse é um evento que é uma grande vitrine, a gente consegue mostrar o que de melhor é produzido aqui no Piauí. Porque sim, nós temos uma moda extremamente criativa, desafiadora e de qualidade. A importância desse evento pra moda do Brasil é um momento ímpar pro Piauí, é um momento ímpar pra Terezina. E a gente se sente muito honrado da Secretaria do Turismo, o governo do estado do Piauí, por meio da CETU, e está aqui presente apoiando o Piauí Moda House. O turismo de moda, ele existe e ele vai se fortalecer com eventos desse tipo na nossa capital. Da passarela para os bastidores. Esse é o backstage do Piauí Moda House, o centro nervoso de todo o evento. Pra que o desfile possa ser impecável na passarela, é preciso ter muita disciplina e organização aqui dentro. Antes de estarem na fila para desfilar, os modelos passam por uma espécie de cadeia produtiva, que começa aqui, na maquiagem, um por um. Logo depois, do outro lado, eles começam a escolher as roupas para o desfile. Cada coleção está separada. Tudo isso é feito da forma mais rápida possível, para que tudo saia perfeito durante o desfile. Ok, está tudo ok. Está uma correria, mas é uma correria super gostosa, que dá super certo. E mais uma vez aqui, nesse segundo dia de Piauí Moda House, a expectativa é muito grande. Não só para a gente que faz um backstage, não só para a gente que faz o evento, mas para todos que compõem, até mesmo você que assiste de casa. A gente fica muito nervosa, mas dá tudo certo no final. Já é o meu terceiro ano no Piauí Moda House, e é sempre um evento diferente, inovador, aqui na nossa cidade. Então, para mim, é um prazer imenso estar participando desse evento tão lindo. No Talk Show da noite, a presença de Natália Beauty, uma das empreendedoras mais influentes do mercado nacional, especializada em nanopigmentação de sobrancelhas e lábios. Um exemplo de sucesso mundial. Estou muito feliz de estar aqui, é muito legal a oportunidade que vocês trazem para todo mundo, se reunir num evento tão lindo desse, com muita gente linda, que traz a moda também como conceito, que moda é a gente se sentir bem, né? Quando a gente está feliz, isso já transcende. Estou muito feliz, o evento está lindo, uma energia linda, tudo lindo, perfeito. A marca Core Deluxe trouxe para a passarela as últimas tendências, peças criativas, luxuosas, modernas. O desfile Sebrae Modas encerrou a segunda noite do Piauí Moda House com as marcas Velbiz, Vitrine Real e Moretti. Eu acho que o Piauí está colocando um pezinho na moda do Brasil, parabenizar a Calou Produções, a Ativa, a Meio Norte, porque aqui está grandioso, belíssimo e está todo mundo enlouquecido. A Teresina só fala disso. As ativações aqui estão sensacionais, as conversas do Senac estão bem legais também, então vale a pena conhecer. A gente dá o passo e Deus coloca o chão. E eu entendo, né, assim, é uma filosofia de vida, que mesmo quando a gente está cansado, a gente tem já a parar, mas a gente precisa descansar e não parar. A verdade é que você descansa e continua. E assim foi para o mercado da moda. Ai, gente, que maravilha, né? Segunda noite de Piauí Moda House e hoje tem mais, tá? E aí eu aproveito também para dizer para você o seguinte, hoje é quinta-feira, vai lá no...